Senador, a chegada dos senhores parece que vem em outro clima. Qual é a intenção dessa visita, desta nova comissão do Senado? Bom, fundamentalmente, nós não viemos aqui para dar apoio político a grupos. Nós viemos para informar o Senado Federal da opinião da oposição, da opinião da situação. Nós vamos conversar com todas as tendências. Nós vamos conversar com as mulheres e as filhas dos Guarimbas assassinados. Nós vamos conversar com as mulheres dos políticos presos. Mas, fundamentalmente, nós vamos nos reportar ao Congresso, que é uma instituição semelhante a nossa. Viemos pelo Senado da República e vamos conversar dentro do prédio da instituição parlamentar com as diferentes tendências. E, por outro lado, estamos à disposição de todas as pessoas que quiserem dizer alguma coisa ao Brasil. Qual é a diferença, oficialmente falando, de uma comissão e outra? Da que veio na semana passada e a desta. Oficialmente falando. Nós não somos black blocs para influir no processo eleitoral venezuelano. Nós viemos buscar informações. E nós vamos dar poucas declarações sobre o que conversarmos aqui. As nossas declarações serão dadas na tribuna do Senado Federal. Até agora, pelo que os senhores chegam, a informação que os senhores trazem, do que os senhores sabem, dos assessores, do que os senhores conversam entre uma casa e outra, o Congresso de lá, o Congresso daqui, e a democracia aqui não sofre nenhum risco, não sofre nenhum arranhão nesse momento? Nós vamos conversar sobre isso na tribuna do Senado. Nós viemos conversar com os partidos políticos e com as tendências. Ah, uma preocupação? O importante é que a Venezuela tenha eleições, e as eleições são a maneira de resolver, democraticamente, as divergências políticas de opinião no país. Desse trabalho vai resultar algum relatório? Vamos prestar contas na tribuna do Senado Federal. 15! 15!